Ei, pare de perder tempo, faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet pra você criar seu negócio online e faturar muito. Mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você falou esse lance do homem que fala, ah, eu estava no polo feminino, era homem assim. Eu estava te contando, já contei aqui pro pessoal também. Eu sou o cara que falava isso mesmo, falo isso. Quando me perguntam, eu falo, putz, olhando hoje com os conteúdos que eu vejo, as pessoas que vêm aqui, eu falo, porra, levando de acordo com isso que eu escuto, de acordo com o que eu vi, pesquisei e tudo mais, eu me considerava esse cara. Que estava, eu assumia uma polaridade feminina, era um cara mais sensível, emocional. Às vezes mais do que a mulher no relacionamento, que falam que é uma característica mais feminina, a sensibilidade, essa parada, né? Como você chama isso? Você fala até de uma parada que hoje a galera generaliza, joga tudo pra esse lado. Como que você se caracteriza isso? Tipo, eu entendi que você explicou que tem essa parada até com o pai, com a família, de tudo mais, mas tem mais... Como é que eu posso dizer? Não é uma outra coisa. Enfim, eu vou deixar aberto, porque você vai vir com uma resposta legal. É... O que tem acontecido hoje nas redes sociais e na internet, de forma geral, é que se banalizou demais essa questão de energia masculina e energia feminina. Sim. Como você tem pessoas que estão buscando regras pra tudo, regras pra viver, em todos os aspectos, elas precisam se colocar numa espécie de molde. Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Por exemplo, o cara, ele começa a falar, ai meu Deus do céu, eu vou entrar no polo feminino. A mulher começa a ficar com medo, eu vou entrar no polo masculino como se fosse um interruptor que apertasse. E não é assim que funciona. Primeiro que essa questão de... Isso daí remete ao yin yang. Isso. Que vem lá do taoísmo e tudo, né? Então, no... Você tem aquela imagem que parece dois peixes, assim, um preto e um branco. E dentro do preto existe um ponto branco e vice-versa. Então, aquilo seria a teoria da dualidade. O que é a teoria da dualidade, né? A dualidade é aquilo que, de certa forma, rege a natureza. Então, você tem forças antagônicas. Você tem o sol, a lua, o sol como representante de força e de jogar luz, que faria uma referência ao que é masculino. E a lua, um elemento de mais mistério, né? Que seria ali do universo feminino. Você tem o dia à noite, você tem o claro escuro, você tem o positivo negativo. E você tem o macho fêmea, homem, mulher, masculino e feminino. Então, essa seria, assim, é uma questão simbólica. Certo. Então, somente simbólica, né? Mas que, de certa forma, reside, para o pessoal, os yunguianos todos, no nosso inconsciente coletivo. O grande pai, a grande mãe. O que acontece é que, o que se espera de um homem? O que se espera de uma mulher? Quando o homem sai tendo características que o senso comum e a cultura diz, olha, isso é mais típico na mulher, o pessoal vai dizer, ah, tá vendo? Esse cara tá no polo feminino. Mas o que acontece? É que, muitas vezes, não é somente uma questão de, abre aspas, energia, né? É uma questão de traços de personalidade também. Aí é que tá. Por exemplo, você tem um cara que ele tem um traço de personalidade, que ele é muito empático, que ele é muito agradável, por exemplo. Naturalmente, as pessoas falam, nossa, mas ele parece, ele é tão educado, né? Se o cara tiver muita compaixão no traço de personalidade dele também, aí começa a vir muita coisa. Se ele tem, por exemplo, dificuldade de dizer não, dificuldade de se posicionar, se ele tem uma necessidade imensa de agradar todo mundo, aí a percepção que as pessoas têm dele é, olha, ele não é alfa, sei lá, ele não é muito viril, ele não é tão másculo. Isso diz respeito, cara, até a características físicas, né? Um homem que ele tem, vamos supor, voz mais grossa, ele é mais alto, ele é mais forte, ele possui traços mais quadrados, remetem a um homem que tem altas doses de testosterona. E por isso seria, testosterona é masculino. Contudo, eu, enquanto homem, tenho bastante testosterona, mas eu tenho também um pouco de estrogênio, que é o hormônio feminino. Se eu fizer um exame de sangue, vai ver. E aí que tá, isso simbolicamente a gente pode fazer uma comparação com a fisiologia. Por exemplo, se eu tenho muita testosterona, eu não posso dispensar o meu estrogênio, porque senão você tem um monte de efeito colateral. Entendi. Exatamente o yin dentro do yang. É a representação orgânica. Tem que ter esse equilíbrio. Se eu zero totalmente o meu estrogênio, eu vou ter um monte de efeito colateral. Se o meu estrogênio sobe demais, eu vou sofrer muitos efeitos colaterais. Eu vou ficando mais no humor, mais chorão, eu vou ficando mais triste, eu vou ficando mais parado com o cara que tá com o estrogênio muito alto, por exemplo. Tanto, o homem que vai fazer reposição de testosterona, muitas vezes ele apresenta isso no comportamento dele. Então, é uma questão... É curioso, porque embora não exista a questão da energia do ponto de vista científico, se a gente fizer uma analogia, arriscar uma analogia com a nossa fisiologia hormonal, você vai ver que o homem tem um pouco do feminino nele, e a mulher também tem um pouco de testosterona. E sem esse pouco de testosterona, ela também vai sofrer efeitos colaterais. Agora, o ideal, sem querer, obviamente, cagar regra, nem nada disso de como deve ser, eu acredito que um cara que o pessoal fala masculino saudável é um cara que tá com a testosterona num nível alto, ou seja, ele tem traços de característica que apontam decisão, liderança, firmeza, posicionamento, assertividade, coragem, transmite insegurança, ele é seguro com ele mesmo, confiança, que são traços que o senso comum disso, olha, são traços típicos de homens. Contudo, ele não pode ficar nesse extremo. Por quê? Aqui entra o generoso. Porque quando eu acesso o meu estrogênio psíquico, várias aspas aqui, eu posso, por exemplo, ouvir de forma empática a minha esposa quando ela tá com um problema, ao invés de não suportar aquilo. Eu posso, por exemplo, passar pelo porteiro ali e trocar uma ideia. Como tá o seu dia, cara? Tá tudo bem com você? Ou seja, eu me abro empaticamente pras pessoas. Eu olho, por exemplo, talvez um animal na rua que acabou de ser judiado e aquilo lá mexe comigo e eu quero acolher. Isso são traços que qualquer homem pode assumir porque isso é humano, isso vai humanizando o homem. A questão é que quando esses traços eles tomam conta do camarada e ele fica apenas dócil, ele fica apenas sensível, sem aqueles outros elementos típicos que o senso comum diz que é masculino. E diante dos relacionamentos pra essas mulheres, elas passam a enxergar muito mais um cara fofinho, muito mais um cara pra ser meu amigo do que necessariamente um cara que gera tensão. Essa é a volta que eu dei pra poder falar disso. Cara, eu já ia elogiar a sua didática pra caralho, de verdade, você chegar o... Bebezinho, você pegou a aula, viado. Pegou demais. Já vem desse trecho, já faz um curso desse trecho, bebezinho. As lições do anti-otário são baseadas em situações reais, em coisas concretas que podem salvar a sua vida. Para obter todo esse conhecimento, clique no link da Bill ou no link dos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. Eu vou ficando por aqui.